Altura 70 centímetros, largura 1 metro 50 centímetros, profundidade 60 centímetros, material usado, metalon em tela ondulada. Meu cunhado não é soldador, só está quebrando um gário. Olha o viveiro ganhando forma. Sonho se realizando, aleluia. Fecha os olhos por um segundo. Trabalho difícil, mas vamos chegar lá. Vale a pena por eles. Chegou a hora das telas, que legal. Está ficando top demais. Estou muito feliz. Não vejo a hora de colocar as calopsitas ali dentro na mansão. Chegou a hora de cortar a tela. Olha que tela legal. Bastante tela. Bastante tela. Cuidado com o fogo pessoal. Olha aí, que tópico, ó. Tão me tópico, hein. Viverão. Perfeito. Tela da parte de baixo. Segunda. E agora, mais uma aqui, ó. Para finalizar. Aqui, vai ser melhor que a porta da lateral. Vamos aguentar aqui, ó. E aqui, ó. Dobra de lixo. E rodo. Isso aqui, para fazer a porta, alumínio. Bom galera Como vocês podem ver aí Finalizando a primeira parte Só ficou faltando fazer As duas portas aqui A porta na lateral aqui também E a porta aqui do outro lado Aqui Como vocês podem ver aí E é isso Primeira parte concluída Vamos para a segunda Até o próximo vídeo Falou E aí